Música Fala galera, Sandra é o Gameplay de volta aqui com vocês E hoje com mais um vídeo de Mortal Kombat X É isso aí galera, tamo aí no capítulo 4 Continuando aí do ponto onde eu parei no capítulo anterior Capítulo anterior que foi com o Sub-Zero Que foi muito bacana, gostei bastante desse capítulo Achei bem legal E é isso aí, espero que vocês estejam gostando do jogo e dos vídeos Por favor aí se vocês puderem comentar aí Falar o que vocês estão achando dos vídeos do jogo O que vocês quiserem comentar aí, fique à vontade Que isso ajuda bastante aí a estar crescendo no canal Bom, é isso aí galera, bora pro jogo e vamos lá Eu não sei, esperava que o céu fosse roxo ou coisa parecida Não acredite em tudo que vê online E o que te torna um especialista? Os arquivos do Shaolin, eu estudei muito sobre a Exoterra Nada substitui a experiência E o que torna você a nossa líder? Pessoal, concentrem-se na missão Limei deve estar falando a verdade Uma invasão violaria os acordos de Reiko Pois se pode confiar em alguém da Exoterra Mas se a Exoterra é nossa aliada, por que não nos ajudaram durante a Guerra do Submundo? Contra a Conti e seu grupo de... Espectros? Como o pai da Jaque? Babaca Não é uma aliança É um pacto de não agressão A Exoterra não é nossa aliada Uma coisa que você pode dizer com mais sutileza, considerando onde está Agora digam por que estão aqui E também por que não devemos matá-los Eu posso ler você Você não é da Exoterra Eu sou do plano terreno como você Mas o meu empregador, Kotal Kahn, é da Exoterra Então agora eu sou da Exoterra Digam o que querem Somos emissários Precisamos falar com Kotal Kahn Aqui Temos o selo oficial de Raiden Posso comprar um igualzinho naquela barraca ali Olha só Você pode nos prender e até nos matar Mas se estamos falando a verdade Você pode receber menos Ou pior ainda Você nos leva até o Kahn E eu digo que você nos derrotou Talvez você ganhe um bônus Não tem nada a perder Sigam-me Nessa época de guerra Devemos considerar cada recurso Como uma arma a ser usada A critério do nosso imperador Pegar sem autorização É roubar das mãos do próprio Kotal Kahn Portanto Por ter sido culpado de roubo Você foi condenado à morte Eu estava com fome Sua sentença será executada Imediatamente Morte? Por essa minharia? Lembre-se de onde está Jin? Saia daqui Vai Sabia que não devia ter ouvido você Por uma lição de confiança De um mercenário Uma nova oportunidade de aprendizado Bom, é isso aí galera Primeira luta aí com o Gijin E já vamos enfrentar aí o Aaron Black Deixa eu dar uma olhada aqui nos Nos comandos dele aqui Ah, beleza Beleza Ah, é o gato Ah, é o gato Minha posição é defender o Ezra aí Não, é o gato O que é isso? O que é isso? Nossa, esse combo dele é muito foda Essa voadora no alto Emendando já o combo Muito louca Curti Curti os gols dele Rabitama! Rabitama! Chega! Vamos brincador Não podia pedir um pônei como uma garota normal Os arquivos nunca mencionaram simbiontes Não pode pedir um pônei como uma garota normal Não pode pedir um pônei como uma garota normal Eu quero cuidar você! Você aqui faz problema, magrelo? O problema faz você! Caraca, senão conseguiu que a gente tinha se fudido todo mundo né? Mais bacana! Agora ai, pegar um ferrador! Caralho! Filha da puta! Sai anão do nosso inferno! Ah, o inferno! Nossa! Caralho, esses X-rays são uma das coisas mais daora do... Desse modo... Modo história, porque como não... Não dá pra dar fatality, meu, acaba sendo... O... Longe da... Da violência, os X-rays, muito louco! Caralho! Caralho, filha da puta! Tô... Tô... Eita, mano! Vixinha pela puta! Nossa! Engaçou! Ah, ele... Ele é bem forte! Se fudor! Uma porrada dele, arranca... Sinto pra caralho Perradinha, básica Se não vou perder, ha, trouxa Curti jogar com Guijin, gente Bem bacana Tem uns golpes daora Você vê, né, como é... É estilo de... Depois eu falo, peraí Os seres terrenos, não? Esta aqui precisa aprender mais sobre suas técnicas diplomáticas Viemos falar com Kotal Kahn A General Blaze... Vocês se metem nos assuntos da Exoterra A pena é a morte Tô começando a ver um padrão Mas, como honramos os acordos de Reiko Vamos consultar um imperador Vocês vão esperar aqui Por quê? Quer aproveitar essa oportunidade Para dizer o que diabos estava pensando? Eu me pergunto Por que você arriscaria uma guerra Por causa de um ladrão de pão? Porque nem todos eles são irrecuperáveis O que está estamos fazendo? Claro... No Senhor No . 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 Não sabia do êxodo deles para o Plano Terreno. Eu sei de uma coisa. Não convidei ninguém do Plano Terreno. Certamente, ninguém que atrapalhasse a execução da Justiça. Como posso saber se vocês não são aliados de Melina? Talvez ela tenha encontrado novos amigos junto com seus novos poderes? Amigos? Não. Não, nem sabemos se é mesmo o amuleto de Shinnok que ela... Ela usa o amuleto de Shinnok contra mim. O item que o Plano Terreno jurou manter em segurança quando nenhuma participação foi oferecida à Exoterra. Nós fomos atacados, não à Exoterra. Kotal'kan, o fogo que queima o sol. Estamos aqui, pois também nos preocupamos com o item perdido. Nada temos contra o seu governo. Pelo menos um ser terreno pode forjar palavras como prata. Mas eu me lembro de um ditado do Plano Terreno. Há mais honra entre ladrões do que entre diplomatas. Tive a sorte de ser as duas coisas, Imperador. Mas estou dizendo a verdade. Vocês são aliados de Melina. Pode executar sua sentença. Kotal'kan, sob a lei da Exoterra, clamo pelo direito de defesa. Por combate. Que? Você vai lutar em um duelo? Para nos absolver das acusações. Negar esse pedido trará desonra ao acusador. Sabe muito sobre Exoterra. Saiba também. O duelo termina em morte. Você não ganhou coisa alguma. Apenas mais alguns segundos de vida. Vamos lá, galera. Hora de lutar contra o Kotal'kan. Acabei de falar no filho da puta. Que ele é ruim pra carai. E agora só falta ele me dar um pau, né? Dá aquela pelada contra ele. Se foda. Chupa. Ha! Trouxa. Tomou um... Quase um... Um perfect. Como eu falava, galera. Estou apelando pra porra mesmo. Porque... Como eu não sei... Como está com todos os personagens... E o modo história faz com que a gente... Seja obrigado... A lutar contra a luz. O negócio é... É melhor, hein? Ah, viado. O terreno X-Rake. Nossa. Ah, era. Chupa. Tomou outro pau. E agora, Imperador? As acusações contra você foram anuladas. Diga a todos... Que o plano terreno não deseja qualquer mal à Exoterra. Agora mate-me. Acabe com isso. Você não vai mesmo... Em vez de sua vida... Exige os seus serviços. Se Melina está com o amuleto... Podemos obtê-lo mais facilmente... Trabalhando juntos. Imperador. Eles não são de confiança. Devorar. Será que você não entende? Eu tenho uma dívida com eles. Você nos honra, Kotal Kahn. Nossa gratidão é ampla como o oceano. Vou falar com a General Blade. Contar sobre o novo... Acordo. Obrigada pelo aviso, Sargento. Bom, galera. É isso aí. Finalizamos aí o capítulo 4. Vamos para o capítulo 5. Aparentemente aí parece que vai ser com a Sônia. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostei bastante de jogar com o Kung Jin. É um ótimo personagem para se jogar. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Comentem aí o que vocês estão achando do jogo e dos vídeos. Se quiser pedir alguma coisa também, fiquem à vontade. E bora para o próximo vídeo. Espero vocês lá no capítulo 5. Beleza? Quem gostou, dá um curtir no vídeo. Se inscreve no canal que isso ajuda bastante a gente. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!